O mundo de Landstar Eulay de 2011 abriu a primeira companhia de mulheres de São Paulo a Cia Kazake Zulk em 2015 co-criadora do projeto montado a essência do Zulk Brasília Zulk Hardcore e campeã do Jackentino Avançado do Rio Zulk Congress 2019 apaixonada pelo Zulk, estudou suas vertentes e se destacou por sua adaptação a diversos estilos com muita autonomia, entrega, intensidade, técnica e sensibilidade vamos receber com aplausos ela que vem chegando Bruna Kazakevique Apoio de Minas Gerais O que você tem que ser? Apoio de Minas Gerais Associação do Rio Zulk E apoio de Minas Gerais After all you put me through You think I despise you But in the end I wanna thank you Because you make me that much stronger Eu sou Izakizou Eu sou Izakizou So crazy right now Oh 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 Yeah Bruna Kazakievic Incendiando a noite das mulheres Aqui no Carioca Clube Palmas, 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 palmas Muitas, minha filha Orgulho de você Aí